Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Programação Web. Nessa videoaula a gente vai fechar a parte da camada DAO do estado. Então eu fiquei devendo para vocês na última videoaula a parte do editar. A parte do editar, pessoal, a codificação é bem simples. Como vocês podem perceber, a codificação em si não é o complicado, e sim mais para testar. O editar e o código dele é muito similar ao salvar ou ao excluir, a não ser por duas trocas, igual no excluir mesmo. Se vocês lembrarem, a gente só trocou o nome do método, e onde era save eu chamei de delete. O editar vai ser a mesma coisa. Eu vou trocar o nome do método, e aonde for, no caso, save ou delete, eu vou trocar por update. Então para a gente ganhar um tempo, vamos pegar aqui o excluir então, e copiar ele. Copiar, opa, acabei não dando o ctrl-c, pronto, ctrl-c. Aí eu vou colar aqui, e vou fazer duas edições. A primeira edição, aonde está escrito excluir, eu vou chamar de editar. E a segunda alteração, aonde está escrito delete, eu vou escrever update. A atualização ou edição, assim como a exclusão e a inclusão, devem ser controladas por uma transação. Então, para caso dê algum problema, ele desfazer. Então eu não vou explicar linha a linha, porque eu já comentei com detalhes, o que são as transações, como ela funciona, o fluxo, nas outras videoaulas. Então com isso, a gente fecha o nosso generic down. O estado down, eu não preciso alterar nada, porque ele já está herdando do nosso down genérico. Ou seja, então ele tem o editar já incluído nele por herança. O que vai ser a principal diferença, vai ser no nosso estado down test. Então deixa eu só pôr um ignore aqui no excluir, que eu tinha esquecido. E vou criar um método public void editar. Só algumas, não esquecer de pôr o arroba teste, né? Algumas considerações. No caso, o editar, ele quando você vai editar e você tem um sistema, o usuário, assim como excluir, ele precisa de uma tela de pesquisa. Aonde nessa tela de pesquisa, ele selecionaria o estado que ele quer editar. E apareceria para ele digitar os dados e fazer a edição. No nosso caso aqui, eu não tenho tela ainda, como a gente viu no excluir. Mas eu consigo fazer a pesquisa. Lembrando que eu faço essa pesquisa, para eu conseguir carregar os dados que eu quero editar. Ah, eu preciso editar todos os campos? Não, você pode editar um, dois. Por exemplo, estado, ele tem a sigla e tem o nome. Se eu quiser editar só a sigla, eu posso. Só o nome, eu posso. Ou se quiser editar tudo, eu também posso. Então, agora, a gente vai fazer de uma forma mais manual para poder testar. Mas no futuro, quando chegar na parte de tela, daí a gente faz uma forma mais simplificada para o usuário final. Então, tudo vai partir de uma pesquisa. Eu vou copiar aqui. Deixa eu incluir, então, para editar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu editar aqui e incluir, então, novamente. Minas Gerais. Vou editar esse aqui, MG. Então, eu vou incluir Minas Gerais aqui na mão mesmo. Então, eu vou editar esse registro que tem código 10. Então, eu vou vir aqui, eu vou pesquisar quem tem código 10. Aí, opa, aqui não. Deixa eu desfazer. Então, eu vou copiar essas três linhas primeiro. Essas três linhas é que fazem a pesquisa. Então, aqui, eu defino que o código é 10, crio o estado down e mando buscar. Então, aqui nessa linha 71, o meu estado é Minas Gerais. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso editar. Como? Por exemplo, eu vou trocar primeiramente só a sigla. Então, vamos supor que eu escrevi errado. Estado.7.sigla. Então, eu errei só a sigla. Ah, não era... Estou inventando, lógico. Ah, não era MG. Era MMI, por exemplo, a sigla. Estou inventando. Então, aqui no banco, eu escrevi a sigla MG. Então, ali era a sigla... Ou vamos pôr a sigla de outro estado, tipo SC, de Santa Catarina. Vamos supor que eu quero editar só a sigla. Aí, o que eu faço? Eu chamo o update, que é o editar. Estadodown.editar. Aí, eu passo aqui o estado. Então, aqui vai ficar como? Como eu só estou editando a sigla, vai ficar Minas Gerais.sigla.sc. Vamos rodar aqui para vocês verem. Então, JUnitTest. Então, aqui ele fez uma pesquisa e depois ele fez um update. O JUnit deu verde. Vamos ver aqui. Ele trocou. Trocou a sigla. Aí, se eu quisesse só trocar o nome? Sem problema. Eu poderia vir aqui, no lugar dos sete siglas, poderia colocar sete nome. Aí, eu colocaria Santa Catarina. Aí, ele só editaria o nome. Então, ele só edita aquilo que você mudou. Então, aqui, ele fez a pesquisa e depois ele fez o update. O JUnit Verde. Aí, se quiser vir no banco aqui para confirmar. Santa Catarina.sc. Ou seja, ele editou só o nome. Ou seja, ele editou só o nome. E se você quiser, você pode editar os dois. Então, por exemplo, estado.setnome. Vou voltar para Minas Gerais. Então, Minas Gerais. E também vou editar a sigla. A sigla, eu vou colocar o KMG. Então, botão direito. RUM S. JUnit Test. Então, aqui, fez a pesquisa. Fez a edição. O único que a gente não vai mudar vai ser a chave primária. Por quê? É uma chave primária alto incremento. Então, não tem sentido ficar mudando ela. Aqui, ficou verde. Então, agora, aqui. Troquei os dois ao mesmo tempo. Então, eu percebo que é bem simples. Que tipo de problema pode acontecer? Por exemplo, eu vou tentar editar alguém que tem código 11. Não existe código 11. Então, vamos ver aqui. Vai acontecer o mesmo erro que aconteceu lá no Square. Ele pesquisou. Aí, eu venho aqui no JUnit. Aí, deu no Pointer Exceptional. Ou seja, o que aconteceu? Eu estou tentando editar alguém que está nulo. O erro deu aqui, na linha 72. O estado deu nulo porque eu não tenho estado com código 11. Ou seja, deu nulo. O que seria o ideal? Você poderia fazer o mesmo if que nós fizemos aqui no Excluir. Então, logo depois da pesquisa, eu coloco esse if. Aí, eu copio aqui, esses três, aqui nesse lugar. E aí, eu vou pôr registro editado. Registro editado. Aí, ele vai mostrar, lógico, os novos dados. Nesse caso aqui, se você quiser pôr como ele estava antes, como ele estava depois. Então, você pode fazer assim, ó. Registro editado. Vou pôr aqui antes. Registro editado. Depois. Isso aí é só para vocês verem mesmo. Então, eu posso colocar aqui o antes. Deixa eu só dar uma separadinha para dar uma organizada aqui. E aqui, eu apago. Então, o que eu fiz aqui? Eu vou imprimir ele antes, para vocês verem como que ele era antes. Vou alterar ele. E aí, no caso, eu pego e mostro depois. Então, aqui eu vou rodar. Ele vai dar que não foi encontrado. Porque não tem código 11, ó. Nenhum registro encontrado. O JUnit deu verde. Agora, o 10 existe, né? Então, o 10 eu vou botar ele para Santa Catarina. Então, Santa Catarina. Colocar SC. Vou mandar rodar. Agora, ele não vai entrar no ENTÃO. Ele vai entrar no SENÃO. Aí, ó. Ele pesquisou o registro antes, ó. Era Minas Gerais. Aí, ele fez um update. Aí, ele se tornou Santa Catarina. Então, na verdade, nem precisaria imprimir isso aqui. O que mais importa são essas três linhas. É mais para ver se ele deu certo mesmo, antes ou depois, para vocês compararem. Bem, pessoal. Com isso, eu fecho, então, a parte do Estado. Onde, com o Estado, já é possível vocês fazerem o fabricante. Nas próximas videoaulas, agora eu preciso trabalhar com vocês. Chave estrangeira, campos do tipo data, campos do tipo inteiro, inteiro curto, os inteiros, né? Os campos dos tipos reais. Então, eu não vou gravar a videoaula de todos os DAWN. Eu vou escolher alguns. E, a partir dele, vocês fiquem como desafio tentar fazer os outros. Mas, então, pessoal, é isso que eu queria mostrar nessa videoaula. A gente se vê na próxima. Não esqueça de curtir e compartilhar. Abraços. Até mais.